Agora que já aprendeu a realçar a beleza dos olhos com a maquiagem, você deve estar se perguntando onde encontrar os produtos certos para te ajudar na hora do make. Então, eu vou te mostrar. Só aqui na maior e única rede de farmácias presente em todos os estados do Brasil, você encontra as melhores e mais diversas marcas de maquiagem e produtos de beleza que vão te deixar sempre diva. São lápis, sombras, delineadores, máscaras para cílios e muitos, muitos outros itens que vão garantir o make perfeito. Então, passe agora mesmo na farmácia PagMenos mais próxima de você ou acesse nosso e-commerce pagmenos.com.br e adquira os melhores produtos na comodidade da sua casa.